Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal para informar vocês que até que enfim a Tocom, o servidor Tocom, conseguiu estabilizar esse rapazinho aqui que eu já mostrei em vários vídeos para vocês que realmente não andava bem. Eu vou mostrar agora no vídeo a seguir qual satélite que eu estou usando aqui para desbloqueio e eu vou recomendar a vocês também para fazer o mesmo aí, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender agora. Se você está chegando agora para o nosso canal, seja bem-vindo, satisfação ter você por aqui. Eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações importantes dos alternativos no intuito de manter vocês bem informados e atualizados com dicas, tutoriais e comunicados. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, clica no botãozinho inscrever, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas em grupos de WhatsApp também que de uma certa forma os nossos conteúdos sirva de aprendizagem para muitos, tá bom? Lembrando que o nosso canal tem o oferecimento da loja parceira que é a Bahia Eletro. Pensou em comprar o seu receptor? Pensou na Bahia Eletro. Está aqui o Banda aqui ao lado, só entrar em contato com o WhatsApp, está aí, faça a sua compra. São mais de 20 modelos de receptores à sua disposição. Tem lá o FreeSky Max S, FreeSky Max M, aparelhos top aí para o SKS e IKS. Entra em contato com o setor de vendas aí pelo WhatsApp, fale com o pessoal e faça a sua compra. Bahia Eletro, entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos lá então. Pessoal, eu estou aqui com o Fenix S2, esse aparelho tão crucificado, um aparelho que, sinceramente, eu já mostrei em outros vídeos aqui, nunca esteve bem, para ser sincero para vocês, igual está agora nesse cenário. Tomara que mantém. A Tocon já tem aí, eu acho que quatro dias que ele está rodando lisinho no Meia 3W, não sei o que que a marca, não sei o que que eles fizeram no servidor, alguma coisa desalterada, né? Eles fizeram mudança lá, que conseguiram estabilizar esse aparelho que não vinha funcionando bem. Enquanto o Cine HD3 da Tocon, o Tocon Link, que é a mesma família, mesmo servidor, estava rodando bem, o Terra rodando bem, esse aqui nunca rodou bem. O pessoal fala, ah, mas é porque o chip dele é o Som Plus, não sei o que, tal, tal, não presta, esse processamento aí é ruim, etc e tal. Eu dizia, não, mas a marca está errada, é um aparelho que não é tão velho, né? Eles tinham que alinhar esse aparelho para ele ter um bom funcionamento também. E até que, enfim, a marca tomou uma atitude aí, conseguiu estabilizar esse aparelho através do servidor. Não saiu a atualização para ele, eu vou mostrar qual a atualização que eu estou usando para não ficar nenhuma dúvida no ar, mas ele conseguiu firmar, está lisinho aí, pessoal, muito bom, não tem travamento, eu só estou aqui com os canais em alta definição para vocês verem, a gente não pode mostrar em mais tela cheia porque já tem direito de imagem, mas dá para vocês verem aí, ó, ó, eu vou zapeando, vocês vão vendo, ó, todos em alta definição, 6.3W, não tem travas, cara, não trava hora nenhuma, está rodando lisinho, lisinho, eu estou ligado aqui, já tem um bom tempo, eu venho acompanhando ele a semana toda, falei assim, vou deixar para a gente fazer um vídeo para a semana, para a gente detalhar, porque vai que ele fica aí com estabilidade durante a semana, né, e ele segurou mesmo, então eles realmente resolveram essa questão. Agora é torcer para que a marca também possa resolver problemas dos outros modelos que existem aí, que realmente está precisando de atualização, está precisando de melhorias, né, tanto o Cine HD2, tanto o Soccer, o Sorcer, né, vamos falar Soccer, Sorcer HD, está faltando também atualização para o Pipoca, né, está faltando também atualização aí para o Festa e outros modelos da marca, que ela também faça o mesmo que fez aqui com o Fenix S2, de tanta gente cobrar, até que enfim a marca se posicionou e fez algo por ele aí, tá, tomou aí uma atitude que era preciso e o aparelho está rodando show de bola. Eu vou mostrar para vocês aqui qual o satélite que a gente está, e muito rápida a abertura, qual o satélite que a gente está usando aqui para desbloquear, para vocês verem. Olha lá, 63W, data ok, é o 613. O 613 não rodava 100% nele, era o tempo todo travando e eles conseguiu estabilizar o 613 aqui no Fenix S2 da Tocon, a ToconSat. Então eles conseguiram aí realmente estabilizar. Olha a atualização que eu estou usando aqui, vamos mostrar aqui para vocês, para não ficar nenhuma dúvida, só não achar que a gente está, olha lá, a atualização que eu estou usando é aquela lá. Vou focar para vocês verem melhor e aí a atualização é essa daí pessoal, tá, é a 1.09p, é essa atualização que eu estou usando. Então no mais é simplesmente para informar mesmo que eles conseguiram estabilizar esse aparelho aí no SKS 613W. Se você tem aí o Fenix S2, é só jogar no 613W que está show de bola o Fenix S2. Rodando lisinho, lisinho, lisinho. Quem tem ele aí sabe do que eu estou falando, tá bom? Então até que enfim, a Tocon tomou essa atitude aí de estabilizar esse aparelho que vinha precisando. A gente vem sempre batendo aqui nessa tecla, pedindo e a marca tomou essa atitude. Tomara que ele mantenha, né? Tomara que ele mantenha aí segurando firme. Forte abraço a todos, se você gostou dessa informação, já deixa o seu joinha, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações dos alternativos e estamos aqui na cola da Tocon para ver se solta atualizações para os demais modelos. Vamos cobrar! Forte abraço e até qualquer hora. Tchau, tchau!